Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de quinta! Tava dando uma olhada no canal e eu vi que muita gente sempre me pergunta sobre como vir pra cá como estudante, como vir pra cá pra estudar alemão, já de cara estudar alemão, já de cara estudar alemão. E no meu canal eu só tenho um vídeo que eu falo sobre como é vir pra cá pra estudar na Alemanha. Na verdade eu nem explico como é isso, eu só mostro como era a minha escola, porque na época eu tava estudando alemão. Então eu decidi hoje fazer um resumão pra ajudar você! Você, pessoa linda, maravilhosa, que está aí do outro lado me assistindo e que sonha em vir pra Alemanha para aprender alemão, hoje eu vou focar exatamente nesse assunto. Vamos lá! Primeira coisa que você precisa parar pra pensar quando você decide que você quer vir pra Alemanha pra aprender alemão é em qual cidade você quer morar. Ai Jade, eu quero morar em Munique, porque Munique é meu sonho, porque Munique é a terra da cerveja, porque Munique é isso, Munique é aqui. Não é assim que funciona. Munique é uma das cidades mais caras da Alemanha. O custo de vida chega até a dobrar em comparação com outras cidades daqui. Então você tem que prestar muita atenção e checar o custo-benefício. Não adianta ser o seu sonho morar naquele lugar e ser praticamente impossível de você pagar uma moradia lá. Eu indico. Eu indico cidades grandes, porém bem internacionalizadas. Por exemplo, Berlim. Berlim é uma cidade barata, é uma cidade boa pra você viver. É uma cidade que você consegue fazer amizade com pessoas que falam outros idiomas além do alemão. Então seria muito mais fácil pra você. Colônia é uma cidade também muito mais internacional. Então você conseguiria aqui, tipo, pagar um apartamento e... Porque tem faculdade aqui perto, então a moradia está mais barato. Transporte público. As escolas aqui são super boas e tem um preço super de boa pra você pagar. Como, por exemplo, a escola que eu estudei. Então você tem que prestar atenção no custo-benefício. Por quê? Porque a cidade dos seus sonhos você pode visitar depois. Mas no momento, quando você tem um orçamento fechado de quanto você gostaria de gastar num curso, num intercâmbio, numa temporada morando fora do Brasil, você tem que se focar no custo-benefício. Então pensar na cidade mais cara pelo fato de ser o seu sonho não é uma opção muito boa. Segunda coisa que você precisa checar. A escola. Depois que você já tem 100% de certeza de qual é a cidade que você quer morar, você começa a dar uma checada nas escolas que estão ao redor. Tem vários tipos de escolas aqui. Tem escolas, assim, que vão desde um preço absurdamente caro. Por exemplo, as escolas da Goethe. Os institutos da Goethe, eles são muito, muito, muito caros. Tem um outro chamado Hundbold, se eu não me engano, também é caro pra caramba. Como eu tava procurando a mais barata que tivesse, porque eu só queria um professor que me guiasse e o resto eu estudaria fora da escola, eu peguei a Volkshochschule. A Volkshochschule, que é a FAHS, a VHS, essa que eu já fiz um tour explicando pra vocês como é exatamente estudar lá e tudo mais. Ela é uma escola que, ela é tipo um órgão do governo e, na verdade, os professores de lá, eles não são 100% contratados, eles são freelancers. Então, eles simplesmente chegam lá e falam, olha, eu vou dar aula de tal coisa. E eles estipulam um preço e a pessoa tem lá uma sala de aula pra poder dar a aula do que ela quiser pras pessoas que estiverem interessadas naquilo. Então, o legal de você poder estudar na FAHS é que você tem flexibilidade. Você consegue encontrar um professor que tá dando aula de segunda a sexta, das sete e meia da manhã a uma hora da tarde, ao mesmo tempo você consegue encontrar um professor que dá aula de segunda e quarta, das sete da noite às onze, entendeu? Então, eu acho que a FAHS, e tem várias, assim, tem várias distribuídas em várias cidades e quanto maior a cidade, mais FAHS você encontra. Então, por exemplo, aqui em Colônia, se eu não me engano, tem umas quatro FAHS. Então, é muito mais fácil pra você, assim, conseguir aí administrar de acordo com o seu tempo. E outra coisa da FAHS que também vale muito a pena é o preço. Porque é um curso que eu tinha checado no Rundbold, que tava custando, acho que 1.200 euros, era pra 3 meses de intensivo. Na FAHS eu paguei 450 euros por 3 meses de intensivo. E eu aprendi muito. Eu sempre vou indicar a FAHS. É claro que sempre vai ter uma pessoa ali, uma pessoa aqui que não teve uma boa experiência com eles. Você tem que prestar atenção. Então, se você não gosta do seu professor, você pode ir na diretoria e pedir pra trocar pra uma outra sala equivalente com algum outro professor. Não tem problema, eles trocam você porque você tá pagando. E eu acho que, assim, vale muito a pena tentar. Vale muito, muito a pena tentar a FAHS. Mas se você quiser, assim, tiver interessado em alguma outra opção, tem várias outras escolas que eu posso até aí deixar alguns links aqui embaixo pra vocês. E aí vocês podem dar uma pesquisada também. Da terceira coisa que você precisa checar é como você vai tirar o seu visto. Se você já tem cidadania europeia, vem pra cá que é sucesso, você não precisa comprovar nada, você não precisa pegar visto de nada. Simplesmente chegando aqui com o seu passaporte europeu, você não vai ter problema. Se você quiser vir pra cá com visto de estudante de línguas, você tem três opções. A primeira opção que você tem é simplesmente ir pra uma agência de turismo, de intercâmbio, e pedir pra eles resolverem esses problemas pra você. Sai mais caro? Sai. Mas você vai poupar muita dor de cabeça. E se você tem dinheiro pra poder investir em alguém que vai tomar conta dessas coisas pra você, eu não vejo por que não fazer. Como tem vários outros amigos meus que não tinham essa possibilidade, que o dinheiro que eles iriam gastar numa agência eles poderiam simplesmente juntar pra poder usar aqui na Alemanha, tem as outras duas opções. Você pode tentar entrando no site do consulado, checando exatamente como é que funciona o pedido de visto de idiomas e tudo mais. Eles têm todo um processo aí meio que diferente, dependendo da escola. Eu não sei se a FAUS eles aceitam pra você pegar esse tipo de visto, porque a FAUS só fecha cursos de até três meses de duração, então você precisa sempre renovar o seu curso, independente se muda o professor ou não. Então eu não sei se o consulado no Brasil, eles aceitam a FAUS como uma escola pra você conseguir vir pra cá como estudante de idiomas. Outra maneira é, vindo pra cá como turista, porque como turista você tem direito a ficar na Europa durante três meses, sem precisar de visto, e quando você chegar aqui você se matricula na FAUS ou em qualquer outra escola, e aí você se dirige ao departamento de estrangeiros mais próximo da cidade em que você tá morando, apresenta esses documentos e pede pra eles te liberarem o visto de estudante. E esse visto de estudante vai ter sempre a duração do seu curso. Cada vez que você quiser renovar, você tem que se rematricular em algum outro curso, ir lá e pedir pra renovar. Eu não sei se o visto de estudante tem um limite certo, então eu vou deixar certinho aqui embaixo o link pro consulado, porque o consulado ali te esclarece muita coisa, principalmente quando você tá com dúvida com relação a tempo e tudo mais. Mas como eu não vim pra cá com o visto de estudante, eu não posso ajudar, assim, tanto quanto eu gostaria. Se você já teve alguma experiência como estudante na Alemanha, escreve aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar saber. Ok, você já decidiu como é que você vai ingressar aqui. Se você vai tirar o visto no Brasil, você vai tirar o visto aqui na Alemanha. Agora tá na hora de você pensar na moradia. Eu fiz um vídeo pouco tempo atrás falando sobre moradia na Alemanha, sobre os custos, quanto custa morar aqui e tudo mais. E eu comentei sobre um tipo de apartamento aqui chamado VG, que nada mais é do que, sei lá, uma república. É você dividir apartamento com outros estudantes. Tem apartamentos aqui que você consegue alugar simplesmente por uma temporada, então você não precisa ficar um ano inteiro. Você pode decidir se você quer ficar um mês, três meses, cinco meses. Tem um site chamado VG Zurra, que ele é especializado nisso. Então, tipo, tem várias pessoas que estão com espaços livres no apartamento delas e querem alugar pra alguém, querem encontrar um colega de quarto. Então você pode ir lá, fazer uma entrevista com eles, checar se você realmente quer ficar com eles, ver se o santo bate, né? Porque você vai morar com a pessoa. E daí você pode tentar. VG existe a partir de 100 euros por mês. Ultimamente, como as coisas estão mais caras, 100 euros por mês tá meio difícil de você encontrar, mas você ainda encontra. A partir de 150 euros por mês, você já começa a encontrar aí um quartinho pra você poder alugar e dividir apartamento com outros estudantes. Isso são as informações com relação aos preços que eu já vi aqui em Colônia, tá, gente? Qualquer outra cidade, entra no site, procura, porque o preço pode ser diferente. Com certeza o preço de Munique é completamente diferente do preço de Colônia. E por último, os custos. Quanto você vai gastar estudando aqui? Se você fizer um pacote, sei lá, de 3 meses pra você estudar na FAURA-S, se você pegar um curso intensivo, vamos dizer assim. Pros 3 meses do curso, você vai gastar 450 euros. Foram os livros. Normalmente, cada módulo de um mês e meio é um livro. Cada livro custa em torno de 12 a 16 euros. Fora isso, você precisa checar a locomoção. Você vai ter que checar na sua cidade quanto custa o ticket mensal de ônibus ou alguma coisa assim, pra você poder comprar e poder usar o metrô e o ônibus todo dia, sem precisar pagar todo dia. Porque quando você paga todo dia, sai muito mais caro do que se você fosse comprar o bilhete mensal. Se você vem pra cá como estudante por curto período, eu indico pra vocês pegar um apartamento mais no centro da cidade, porque o ticket mensal sai muito mais barato do que se você estivesse morando longe e tivesse que pegar um trem regional, por exemplo, pra poder chegar até a sua escola. Outra coisa que você precisa checar também são os preços das comidas. Então, dá uma pesquisada, vê quanto é que custa um almoço num restaurante. Procura, assim, restaurantes na região da cidade em que você quer morar. Daí você entra no site, normalmente eles têm uns cardápios. Daí você clica lá e checa quanto é que custa um almoço e tudo mais, pra você ter uma média aí de quanto você iria gastar cada vez que você fosse sair. Também vale a pena você dar uma pesquisada, ver. Tem vários vídeos por aí da galera indo pra supermercado na Alemanha, mostrando os preços das coisas, pra você ter uma noção um pouco maior de quantas coisas custam aqui. E assim, de acordo com a sua dieta, de acordo com o modo que você se alimenta, de acordo com o seu estilo de vida, você pode montar uma planilha certinha, mostrando ali mais ou menos quanto você iria gastar por dia entre a alimentação, fora o transporte e fora a escola. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas me dizendo que estavam com muita, muita, muita dificuldade pra aprender alemão, muita dificuldade mesmo. Já estavam estudando aqui, já estavam morando aqui, mas estavam passando por dificuldade. E assim, todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo passa. Essa é a minha dica pra vocês, gente. Quanto mais dificuldade vocês tiverem, mais significa que você tá ali tentando se concentrar, tentando se matar pra poder aprender. Pô, é difícil, é difícil. Até hoje eu erro pra caramba. Eu saio na rua, eu pergunto alguma coisa, a padeira vai lá, pega e me corrige. Mas, eu queria dizer que isso não é um motivo pra você se desanimar. Não desanime, tá gente? Ninguém acorda de um dia pro outro falando Zauerkraut e Bratwurst. Não é assim que funciona. Tanto que até hoje tem muito alemão que não sabe falar alemão direito. O Roma me ensinou isso e eu comecei a prestar atenção e eu já cheguei a pegar erro de alemão num alemão. O alemão falando o alemão errado. Então, o alemão é uma língua difícil, mas não é impossível de aprender. E desde que você consiga se comunicar, meu, tá valendo, sabe? Agora, se você tá numa aula de alemão e você tá vendo um brasileiro perto de você que tá tendo dificuldades pra falar alemão e você tá tirando sal da cara dele, shame on you. Ninguém é que é melhor que ninguém. Eu já vi gente fazendo isso e isso não é legal. Se você tem facilidade, ajuda as pessoas que têm dificuldade, ao invés de simplesmente tirar sal da cara delas. Gente, é praticamente isso. Eu não tenho muito mais o que falar com relação a isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber. E a gente continua com os vídeos na terça-feira, tá bom? Bis bald! Tchüss! Tchüss! Tchüss!